da empresária Edna Storari, ela que desapareceu em Marechal Cândido Rondon. Hoje cedo, a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão contra envolvidos no caso. A nossa equipe foi até lá. A Roberta Cunha e o Anderson Prebian, que trazem agora as primeiras informações. Oi, parra! Nossa equipe voltou a Marechal Cândido Rondon para mostrar mais uma etapa dessa investigação que discorre desde setembro. Nesta manhã, três mandados de prisão foram expedidos. Os principais acusados de ajudarem o principal suspeito de cometer o crime, Luiz Rissato, são os dois filhos e também o genro de Luiz. Eles são acusados de ajudar a arquitetar esse assassinato e também ocultar o corpo da empresária Edna Storari, que está desaparecida desde o dia 20 de setembro. Nesse momento, eles acabaram de chegar aqui na delegacia de Marechal Cândido Rondon, estão prestando depoimento. A gente continua acompanhando. Daqui a pouquinho, a gente traz uma reportagem completa sobre esse assunto. Obrigado, Roberta. Trazendo para a gente, então, as primeiras informações desse caso, uma reviravolta. A polícia, então, trabalha com a hipótese de que a empresária está morta, de que essas pessoas, então, da própria família, estariam envolvidas ou no assassinato ou no sumiço do corpo. Meio dia e três, daqui a pouco a reportagem completa desse caso, tá? Quero dar um recado agora para você, do Odair, do Solucionador.